Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar de crescimento capilar. Muita gente notou que meu cabelo tem crescido bastante, tá com um crescimento ótimo e com um comprimento também que eu particularmente agora tô amando. Confesso que eu tive um pouco de dificuldade pra me adaptar ao comprimento médio-longo, né? Que agora eu acho que tá médio pra longo. E eu tive um pouco de dificuldade pra me adaptar a isso, porque cabelo longo naturalmente dá mais trabalho, você tem mais trabalho. E eu tive muita dificuldade em ter day after, mas agora eu acho que a gente tá se entendendo bem e ele tá maravilhoso, assim, ele tá muito contribuindo para a minha felicidade nesse momento. Mas vamos lá ao assunto do vídeo, que é o crescimento capilar. Eu acredito que eu já tenho um vídeo sobre esse assunto aqui no canal, então eu vou deixar aqui no box de inscrições pra vocês. Lá eu desenvolvo mais o assunto, falo um pouquinho mais dos aspectos que eu acredito que contribuem pro crescimento capilar. Aqui nesse vídeo eu vou passar um pouco mais por cima, porque eu quero falar mais particularmente do meu crescimento e do porquê o meu cabelo tá crescendo tão bem, que eu acho que é isso que vocês querem saber. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que cabelo cresce de dentro pra fora. Então, uma boa alimentação, beber bastante água faz, sim, diferença, gente. Não tem como negar, não tem como deixar de citar isso nesse vídeo. Então, a primeira coisa que você tem que observar, se você quer que seu cabelo cresça, é tenha uma boa alimentação e beba bastante água. Eu, graças a Deus, tento, né, chegar no equilíbrio ali de comer bem e beber bastante água. Então, acho que isso contribui e muito para o crescimento do meu cabelo. Uma coisa super importante também é cuidar do seu cabelo. Não adianta você querer um cabelo grande se você não vai cuidar dele. Porque se você não cuidar do cabelo, consequentemente, ele não vai mostrar crescimento. Se a raiz vai crescer, mais as pontas vão quebrar, mais as pontas vão ficar ressecadas. E aí você vai precisar cortar as pontas ressecadas. Então, o crescimento da raiz não vai adiantar de nada, porque você não vai conseguir ver o seu cabelo crescer, a menos que você cuide dele. Então, a observação importante é, quanto mais cuidado, mais o seu cabelo vai demonstrar crescimento. Quem me acompanha há muito tempo aqui no canal, ou já viu meus vídeos antigos, Viu que no ano passado eu fiz um mix de óleos para ajudar no crescimento do meu cabelo. Viu também que esse mix eu não consegui observar bem o resultado dele, porque eu comecei a usar um pouco antes de fazer as minhas meshes e de cortar o cabelo. Então, eu não tive como observar bem o resultado dele. Também por conta de uma viagem que eu fiz, não tive alimentação muito regradinha, muito boa. Então, eu não consegui observar 100% o resultado do mix. Mas eu acredito sim que ele funciona. Tanto é que eu já fiz ele uma outra vez. Acho que no começo do ano eu fiz ele de novo e comecei a usar no cabelo. Eu fiz em uma quantidade reduzida, então ele acabou bem rápido. Talvez esse crescimento que vocês estão vendo agora é devido a esse mix que eu usei agora no comecinho do ano. Então, como eu acabei ficando um pouco afastada entre fevereiro e março das redes sociais, pode ser que vocês não tenham notado o crescimento na época por conta disso, né? Estou notando agora que eu estou voltando. Então, eu só queria falar pra vocês que, além de cuidar da minha alimentação, além de cuidar dos danos mecânicos do cabelo e cuidar do meu cabelo com hidratações semanais, eu também usei um pouco desse mix de óleos pra ajudar no crescimento do meu cabelo. Uma outra coisa também, gente, que eu acho que contribui pra mostrar o crescimento do meu cabelo, eu acho que por isso também que vocês se surpreenderam tanto, é porque essa parte aqui de baixo, minha, como eu já falei várias vezes aqui no canal, ela é mais lisa, ela tá entre um 2A e 2B. Então, como ela cresce mais porque ela não encolhe tanto, ela mostra mais o crescimento do que a minha franja, por exemplo, que é um 3A e encolhe mais. Eu acho que esse fator de o cabelo aqui da nuca não encolher tanto acaba mostrando e aparentando que o cabelo tá mais longo, né? Então, eu queria deixar esclarecido isso aí pra vocês, porque eu também acho que o crescimento do meu cabelo se dá devido a essa aparência mais esticada que a minha parte da nuca tem. Dito isso, eu estou aqui pra falar pra vocês que eu vou fazer de novo o mix de óleos, da mesma forma, da mesma quantidade que eu fiz no ano passado. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no box de inscrições pra você. Então, você vai lá, lá tem todas as medidas de como eu fiz a mistura, todos os benefícios de todos os óleos, então você encontra isso lá nesse vídeo. E os óleos que eu uso pra mistura são 80ml de azeite de oliva extra virgem, tem que ser extra virgem. E todos os óleos precisam ser vegetais e 100% puros, tá? Não pode ter nenhum ingrediente no óleo a não ser ele mesmo. Então, 80ml de azeite extra virgem, 80ml de óleo de coco também extra virgem, 60ml o que dá dois vidrinhos de óleo de rícino, que é um grande aliado, assim, pra o crescimento capilar. E eu dei sorte e consegui encontrar o mesmo óleo de amêndoas que eu usei no ano passado, que é um óleo que é mais dificilzinho de encontrar, que é óleo de amêndoas. Mas se você não tiver, faz sem o óleo de amêndoas, tá? Eu acho que vai funcionar bem também dessa maneira. Então, eu usei 30ml do óleo de amêndoas. Coloquei tudo dentro do mesmo recipiente que eu usei lá no outro vídeo, que é esse recipiente aqui, que é um recipiente que é usado pra tintura. E ele tem esse bico dosador aqui, ó, que eu acho que facilita muito a aplicação no couro cabeludo. No outro vídeo também eu demonstro como eu aplico no meu couro cabeludo, então vai lá pra ver. E esse mix de óleos aqui eu não uso apenas no couro cabeludo. Pelo menos duas vezes no mês, a cada 15 dias, eu desço o óleo pro resto do cabelo pra fazer uma meditação. Então eu uso no couro cabeludo para o crescimento capilar e uso também como cuidado pra auxiliar no crescimento capilar, né? Que eu falei que cuidado é importante pra isso. Então eu uso como cuidado com uma meditação duas vezes assim ao mês, a cada 15 dias, mais ou menos. Vou aplicar esse mix de óleos duas vezes na semana, então eu vou compartilhar também lá no Instagram quando eu estiver aplicando. Se você quiser entrar nessa comigo, usar o mix de óleos também, então tá lá tudo direitinho no outro vídeo pra você. Você pode fazer a sua misturinha, começar a usar na sua casa pra auxiliar no crescimento. E depois eu mostro o resultado pra vocês em algum vídeo aqui no canal. Eu vou vir mostrar o resultado do mix de óleos pra vocês. Uma outra coisa que eu vou fazer com esse mix também, é que assim, meu marido, ele é calvo. Ele tá ficando calvo aqui na parte de cima da cabeça. Então eu vou testar esse mix pra ver se volta a crescer cabelo na cara, cadê ele? Ele vai me odiar, eu tô falando isso. Mas é verdade, gente. Ele tem perdido cabelo no topo da cabeça. E eu resolvi testar esse mix de óleos aí pra ver se volta a crescer cabelo, se dá algum resultado. Então, no vídeo que eu mostrei o meu resultado, eu também vou mostrar o resultado dele. Então vocês ficam acompanhando aqui o canal pra ver o resultado dos nossos crescimentos capilares. Eu nunca acreditei que eu fosse falar isso, né? Mas tudo bem. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse update aqui do meu crescimento. Eu espero que vocês façam o mix de óleos na casa de vocês. Vamos ter projetos cabelões juntas. Eu quero deixar meu cabelo crescer até aqui, mais ou menos. Que eu quero ver, sabe? Cabelo grandão. Eu quero matar essa minha curiosidade, porque cabelo demora muito pra crescer. Então depois que eu matar essa curiosidade, com certeza eu vou cortar de novo. Porque eu gosto de mudança e gosto muito de cabelo curto também. Então eu acho que eu vou matar essa curiosidade. Vou acelerar aí o processo pra ver o cabelo grandão. E depois, talvez aí, vou dar uma cortadinha. Mas isso é pra um futuro. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Avalie o vídeo se você gostou. Se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima.